Por ele eu só sinto vida, por ele não vou mais chorar Queria te agradecer, tô dando tudo aqui feliz Você fez o seu dia final, que a doença eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, é Te amo, te amo, te amo Porque eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Eu sou o menor porque eu sou o senhor que eu tenho aqui, a doença eu te amo A doença eu te amo, te amo, te amo, te amo A doença eu te amo, te amo, te amo E aí? 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 E aí?